A CIDADE NO BRASIL Conto as formiguinhas, altas horas da noite a entrarem, sorrateiramente, em meu pote de açúcar. Estão a roubar cristais e mais cristais. Elas trabalham muito à noite. Há dias que eu não acordo, pois eu não consigo dormir. Abro a janela do quarto e, debruçada no parapeito, conto estrelas no céu. Quando não há estrelas visíveis, a noite custa ainda mais a passar. Há várias manhãs não me levanto, porque há várias noites não me deito. Perambulo pelos cômodos da casa procurando defeitos. Um buraco de prego aparente, um fio do carpete solto, uma lasca na mesa de madeira da sala, uma movada rasgada, uma torneira que não fecha. Não encontro nada. As noites custam a passar. Há dias não consigo acordar, pois não consigo dormir. Ouço o silêncio de pessoas de passos ausentes na rua da minha casa. Até os cães dormem profundamente. Não latem nem uivam a menor sombra que ousa romper a solidão da esquina. As noites são minhas damas de companhia. A lua me observa todas as madrugadas e só fecha os olhos para não me ver quando está minguando. Não consigo acordar, pois não consigo dormir. Aí três, bom dia, porque esse é só um trecho. Muito obrigada. Que o ano que vem a gente possa estar muito mais juntos em todos os nossos trabalhos e todas as nossas apresentações. Obrigada, amor por Deus. Muito, muitíssimo obrigada. Prepare sua cena. E venha participar. Porque a gente foi feita para brilhar.